Olá, boa tarde. Como está o amigo Edaghar? Oh, meu amigo Joaquim Ibeiro. Está tudo bem consigo? Olha, eu noto que você está aqui com uma certa saudade. Sim, isso é uma saudade que será sempre eterna. O tipo de espetáculo que já passou neste palco, desde a revista à portuguesa, desde palhaços, desde o musical à Amália. Portanto, são coisas inesquecíveis e que serão sempre parte do meu álbum de recordações, sem dúvida. Exato. Eu estava aqui a olhar para a plateia e a da plateia a olhar para lá para dentro e notava, assim, na cara do amigo, uma certa arda de quem está a recordar os velhos tempos desta grande sala que é, como é aqui o Sada Bandeira. Exatamente. Irá sempre ser uma sala emblemática, uma sala em que todos recordarão por onde passaram muitos e muitos consagrados artistas e ainda hoje, no ativo, um pouco, eu diria, com a cara lavada, que está realmente já pintada, retocada, está muito bonita a sala, muito acolhedora. Enfim, estamos aqui prontos e dispostos para mais um grande espetáculo, que com certeza será esta noite. Para falar em espetáculo, o espetáculo de hoje que vai ser realizado hoje aqui no emblemático do Sada Bandeira, como o meu amigo diz, está acima das expectativas ou está a decorrer tudo dentro da normalidade ou estão um bocado receosos sobre o que vai acontecer mais logo? Olha, receio sempre se tem em todo o tipo de espetáculo, aquele nervozinho, aquelas tremoras internas, todos eles sentem, desde músicos, atores, homens do som, homens da luz, a azáfama é constante, há sempre aquela preocupação de fazer tudo o melhor possível, o mais profissionista possível e então, com esse espírito, há sempre aqueles nervos à flor da pele, mas com certeza que logo ao levantar-se o pano, ao começarem-se, a peça vai para a frente com muita, muita força e muita guerra. Estou convido de que sim, porque realmente vê-se aqui muita força de vontade, muita gente de trabalho, na qual o amigo tem faz parte. Sei que está ligado à orgânica aqui do Sada Bandeira, não sei concretamente o que está no seu papel, mas sei que está ligado aqui, e isto é uma organização da Associação de Cílios da Memória Núcleo de Vado. Era uma associação que era necessária aqui no Porto? Era, já se tentou variedíssimas vezes fazer várias associações, eu creio que esta que é e vai ser com certeza a mais resistente, que tem mais força, que tem mais poder e que as pessoas aderiram mais. Estamos a começar, porque começava a associação, não vai há muito tempo que foi formada, e creio que já vai produzir um belíssimo espetáculo numa sala tão emblemática como o Teatro Sada Bandeira. É, sem dúvida nenhuma, um bom começo, um grande começo. Nós vamos estar aqui todos com muita força, com muita garra, como eu disse. O que é que me diz da aderência dos fadistas do Norte à associação? A aderência tem que, como todo na vida, tem que ir subindo de grau a degrau. E a maior parte, há muito, há um leque variadíssimo de fadistas, desde estes jovens que estão a aparecer, que são jovens, sem dúvida nenhuma, jovens talento, e até aqueles catedráticos, os mais velhos, digamos, mas que no fundo são os que têm mais experiência e que se mantêm neste espetáculo e o senhor vai conseguir, e as pessoas vão conseguir perceber este conflito de gerações. E isso vai ser muito bonito e com certeza que irá trazer muito mais associados. Estamos sempre de braços abertos, mais um, mais um sócio, mais um que aparece, mais um que adere ao projeto. Venham, o meu apelo é venham, esta associação vale a pena, tem gente muito interessante, quer na direção, quer na organização dos espetáculos. Apareçam, façam força, porque realmente esta associação tem muito poder, muita força, muito consistente. E, em cima de todo, aquilo que vai sendo a bandeira para este tipo de espetáculo, que é a amizade entre as pessoas, a amizade, o respeito entre todos, é que produz este espetáculo. Porque este espetáculo não é enaltecer nenhum fadista em especial, mas sim todos num global. Portanto, todos nós, fazendo com a maior força possível, com o maior carinho, dedicação, atenção, concentração, tudo isso, todos nós desempenhamos esse papel, desde os homens da luz, o som, os técnicos, até tudo isso vai ser produzido, realmente é que dá, vai dar força e de que maneira a este espetáculo. O amigo Edgar Lima, o senhor, como é um talentoso que é, e um homem multifacetado, a nível de espetáculos, eu estou a ver em si a pessoa ideal para deixar uma mensagem aos tantos sócios que não vão fazer parte do elenco. Eu sei que, no meio disto tudo, que vai haver uma parte mais sentida que as pessoas estão no local, pedia ao senhor para deixar aqui uma mensagem para eles, para, talvez de carinho, de... Bom, a minha mensagem, João Caio Ribeiro, vai ser muito simples, nós contamos com a força de todos, inclusive também aqueles que não estão presentes, porque como compreendo, uma associação que já vai tendo muito perto dos 200 associados e que 90% desses associados são fadistas, naturalmente que era impossível produzir um espetáculo, para já, não vai sendo possível onde todos tenham o direito a vir cantar. Portanto, organizou-se este espetáculo, não podiam vir todos, mas a minha mensagem é que todos eles, todos eles, estão no coração de nós todos, todos nós, a força deste grupo é não só os que estão presentes, mas também os que estão ausentes, porque isto é um, é realmente um espetáculo para enaltecer a associação, e todos os sócios que pertencem à associação, quer entrem neste espetáculo ou não, porque brevemente com certeza que entrarão noutros tipos de espetáculos e noutros espetáculos, portanto a minha mensagem é muita força, não desanimem, porque esses também nós também contámos com eles, vou dizer bem do espetáculo, dizer bem de tudo. Bom, continuação, muita boa tarde, vamos lá então ao ensaio. A continuação, obrigado. Obrigado.